Olá, esse é o resumo semanal de Força de Mulher. E se você gosta de assistir Força de Mulher, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo segunda-feira. Enver espera uma explicação de Sirim sobre o celular do Sarp. Nissan Doruk fica entusiasmado com a Kermess, enquanto Sirim procura o celular do Sarp no quarto do Enver. Enver fica furioso com a Sirim e avisa para a Tice que a Sirim precisa de um psiquiatra. E a Tice diz que não, que ela apenas é sensível, Enver diz que eu não aguento mais o jeito da Sirim. Não dá para magoá-la, não dá para deixá-la nervosa, porque senão ela tenta tirar a própria vida. Eu não aguento mais isso. Ela precisa de um psiquiatra. Enquanto isso, Nissan Doruk... Ficam tristes porque a Bahar não vai poder ir no bazar da escola. E eles ligam para o Enver e o Enver chorando diz que não pode ir. Terça-feira, Bahar se preocupa, porque não poderá ir para a Kermess. E Enver ainda tem perguntas sobre o celular do Sarp, a Sirim, Enquanto Bahar prepara os biscoitos para Nissan e Doruk levarem para vender no bazar. E os biscoitos são atacados por pássaros. E os pássaros estragam os biscoitos que a Bahar preparou. E Bahar não tem tempo de preparar outros biscoitos porque precisa trabalhar. E as crianças levam os biscoitos estragados mesmo para venderem no bazar. Nissan e Doruk estão tristinhos na mesinha deles com aqueles biscoitos. E o Arif chega para salvar o dia da Nissan e do Doruk. Leva um vendedor de algodão doce amigo dele. E Nissan e Doruk fazem o maior sucesso entre os coleguinhas vendendo algodão doce com o Arif. E os coleguinhas perguntam para a Nissan quem é aquele homem. E a Nissan diz ele é o meu pai. Nissan apresenta o Arif e os coleguinhas como sendo o pai dela. E a Arif leva a Nissan e Doruk para casa segurando nas mãozinhas da Nissan e do Doruk. Enquanto a ex-namorada do Arif fica furiosa ao ver o Arif cuidando dos filhinhos da Bahar com carinho. Quarta-feira Bahar está levando Nissan e do Doruk para a escola e o Doruk fica preocupado com o cachorrinho perdido. E acaba fugindo da escola para procurar aquele cachorrinho nas ruas. Enquanto isso, a Sirim continua procurando o celular do Sarpe. E a Tia se enfrenta ao Enver e exige que ele diga a verdade. Enver confessa que mandou um amigo dele levar o celular do Sarpe no trabalho da Bahar para entregar para ela. Com o envelope anônimo. A Tia se sai correndo para ficar em frente ao trabalho da Bahar para impedir que o amigo do Enver entregue o celular a Bahar. E a Tia se chega, mas o entregador já entregou o celular para a Bahar. Entrega o envelope e sai correndo. Bahar abre o envelope ao ver que o celular do Sarpe sai correndo atrás daquele homem para tentar entender quem mandou aquele celular para ela. E a Tia se está lá em frente ao trabalho da Bahar. Só que a Bahar está correndo atrás daquele homem. Nisso ligam para a Bahar dizendo que o Doruk desapareceu. Bahar fica desesperada. Guarda o celular do Sarpe no bolso e vai para pegar a bolsa no trabalho. E a Tia se está lá em frente. Bahar pega o celular do Sarpe na mão e conta para a Tia se que o Doruk sumiu. E a Tia se diz que vai com a Bahar procurar o Doruk. E a Bahar está com o celular do Sarpe na mão e a Tia se vê. E a Bahar e a Tia se estão procurando o Doruk por tudo, mas não encontram. Nisso a Tia se sobe em cima de um banco no meio da feira e começa a cantar uma musiquinha que o Doruk gosta bem alto nisso. A Bahar também começa a cantar enquanto chora para ver se o Doruk a ouvi-las se aproxima delas. Nisso todos da feira começam a cantar a mesma musiquinha. Bem na hora um homem pega na mão do Doruk e diz que vai levar o Doruk com ele. Porque ele é policial. Doruk pega na mão daquele homem e vai indo embora. Doruk ouve a música que a Tia e a Bahar estão ouvindo. E diz a minha mãe e aquele homem entrega. O Doruk é a Bahar e diz que realmente é policial e queria ajudá-lo. Bahar se emociona a Tia e se emociona ao ver a Bahar abraçada com o Doruk. Bahar agradece a Tia. Quinta-feira. Bahar faz uns exames após desmaiar duas vezes. Musa leva a Bahar para o hospital. E a Jali faz uns exames e diz que a Bahar tem anemia. Uma forte anemia que precisa fazer outros exames. Jali fica muito preocupada com o estado de saúde da Bahar que não é nada bom. Enquanto Jali fica confusa sobre o Sima e trata mal o Musa. Enquanto a Bahar está olhando o celular do Sarpe e fica olhando as fotos, os vídeos do telefone do Sarpe. Sexta-feira. Bahar continua muito intrigada com quem possa ter mandado o celular do Sarpe para ela. Enquanto a ex-namorada do Arif planeja atrapalhar a vida de Bahar e fazer mal a Bahar Nisanha Doruk. E a Sirim continua com medo ao descobrir que a Bahar está com o celular do Sarpe. Mas o Enver garantiu a Sirim que apagou o vídeo que o Sarpe fez da Sirim no barco no dia em que ele foi jogado do barco. E a Sirim dizia, mas havia mensagens, você apagou todas? E o Enver dizia, eu acho que sim. Enquanto a Bahar fica olhando as fotos do celular do Sarpe, as mensagens e fica chocada. Ao ver umas mensagens misteriosas no celular do Sarpe. Bahar só, fria! Esse foi o resumo da semana, gente. O que você está achando? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!